E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, caras, as panteras vão voltar e agora o elenco está definido, o trio de mulheres que vai salvar o mundo numa agência secreta comandada por uma caixinha de som onde ninguém sabe quem é o rosto do Charlie é Kristen Stewart, é Nova Scott, ex Power Ranger e ela Balinka, a Kristen Stewart todo mundo já sabe qual é né, não precisa nem dizer quem é. Ah não, Scott, Power Rangers e agora futuramente Aladdin e essa ela Balinka que eu não sei quem é cara, não sei quem é mas tô louco pra saber, elas vão ser as panteras, vão aí fazer o que o Charlie tá mandando pra salvar o mundo e a gente vai ficar por aqui esperando.